Como é que vocês viram esses puta loucão? Como vocês eram moleque, velho? Cara, eu acho que a gente era meio... Normal, cara. Normal, cara. Porque você fala, eu estudei, eu li, eu pô... Então você fala, os caras são meio bitolas, né? Cara, eu acho que o grande lance do Hermes e Renato ter se tornado o que se tornou é porque nós éramos cinco, eram muito mais. Mas éramos amigos, que a gente tinha a mesma ideia de fazer zoeira. A mesma coisa. A gente tinha uma câmera, gravava aquilo. E, cara, muita gente se identificou. Tipo, o cara via a gente na MTV e falava, cara, eu e meus camaradas aí gostam, porra. É uma bosta, é. É um humor de identificação, sabe? Que você fazia as coisas em casa, brincando. E isso trouxe uma verdade humorística pra gente, que os grupos de humor que faziam muito sucesso tinham grandes infraestruturas, né? O Cacete do Planeta, a Praça é Nossa, tinham grandes produções. A gente não, a gente era bem natural. Uma camerazinha. É, eu acho que isso trouxe essa identificação pra molecada. Eu acho que também a identificação vem de se ver na TV. É isso aí. Porque o jovem não se via na TV naquele momento, né? Exatamente. Não tinha, a não ser na Malhação. Não, acho que a TV... Não, acho que a TV... Não, pra um boa... Na Malhação... Eu acho que o TV Pirata foi um movimento mais, na época, de jovens, assim, eu acho, assim, né? Sim, mas eu acho, Carioca, que o TV Pirata tinha um erudito... Era erudito o ambiente. Os caras do Cacete do Planeta, eles vinham do ambiente acadêmico, entendeu? Eles se conheceram na PUC, ali, a turma... Tá. Eles vinham do ambiente acadêmico. Grandes atores. Os roteiristas eram todos também, porra, já carimbados. Os caras... Não, os roteiristas do TV Pirata eram, além dos caras... Eram eles. Eram eles. E tinha o pessoal do... Os cartunistas aqui de São Paulo, né? Os três, o Glauco Angeli e... E Laerte. Eles também trabalhavam lá. E tinha uma turma do Rio também. Aqueles roteiristas lá do Rio. E o Guelha Reis. É, então, essa turma aí. E fora os atores que... Então, era uma galera que, assim, de certa forma... E os atores... Eram os atores antigos do teatro, né? Apesar de serem mais jovens, eles eram já turma meio carimbada do teatro. Então, o jovem, de verdade, ele não se via... Como aquelas pessoas... Agora, como a gente... Puta cara, molecão. Meio com um jeito assim... 19, 20 anos, cara. É, vocês faziam... Eu acho que vocês faziam aquela coisa... Aquela linguagem... Turma do fundão. Não, do vídeo caseiro. Apesar... Eu quero até ressaltar isso. Porque eu acho que, assim... O que a gente tinha de diferente, apesar de a gente ser normal... O que a gente tinha de diferente era uma sensação de não adequação... Ao restante da playboizada de Petrópolis, assim. Sacou? É, a gente era a turma do fundão, mas os que sofria bullying, sacou? Tá. Entendi. É, não... Eu não posso dizer que sofria bullying, tipo assim, no colégio, assim, não. Eu sofria. No colégio? Não, eu... Como eu era repetente, eu enfiava a porrada. Eu era maior. Vamos mudar o assunto. Vamos mudar o assunto, tá dando gatinho, tá dando gatinho. Ah, que bom, você era repetente. Eu era repetente, eu enfiava a porrada. Mas, assim... Na rua, eu era o Filipinho, eu era o mais jovem. Mas a minha sensação de não adequação era mesmo com a playboizada, com aquela turma que era... Era uma época do playboy, do retrato de playboy. Tinha essa coisa do playboy. Era a playboizada de Petrópolis. Ah, cara... Escrota. Era... Não, tô dizendo uma... Era aquela coisa, assim, do carro importado, já, entendeu? Na porta do colégio. O cara tinha acesso à mulherada, ia pras baladas de Itaipava. A gente não tinha nem vontade de estar nesse ambiente. Perto da turma, é. Eu, às vezes, eu ia até. Teve uma vez, inclusive, que o Fausto ficou puto comigo, porque eu fui pra uma balada, mas eu ia pra balada das suburbanas, né? Eu ia pra pegar mulher, pô. Petropolitano. É. Não, eu ia pro Big House. Big House. Big House era ali perto do Alto da Serra. E aí eu fui lá e tal, não sei o quê. E aí tinha uma gravação marcada na casa do Fausto. A gente ia fazer uma... Produzir uns vídeos lá. Mas tudo antes de tudo. Antes de tudo da MTV. Tá. Era uma brincadeira, mas tinha que ter uma nova série. Mas o Fausto, como o diretor da parada, o líder da parada, ele que fazia, ó. Ele pegava o telefone fixo, tal hora, tal dia, aqui em casa. E aí, mano, eu enchi o caneco. Nossa, velho. Tinha uns 17, 18 anos, enchi o caneco, não consegui levantar. Ah, imagina. Meu, o Fausto ficou puto comigo de verdade mesmo. E eu fui descobrir isso anos depois, a gente já aqui em São Paulo, ele falou assim... Ah, você não ficou sabendo o dia? A gente entrou em discussão assim, porque ele me ligou pra perguntar se eu... Eu falei, Fausto, tô muito fodido, tô bebaço. Ele, pô, valeu, obrigado aí por ter se... Pela força. Pela força de ter vida. Pelo comprometimento. Eu falei, ah, cara, na boa, pô. Falei, vou voltar a dormir. E voltei a dormir. Mas ele ficou puto mesmo, cara. Imagina, já tinha marcado tudo. E te deu um gelo, né? Me deu um gelo. Não me chamou mais pra umas gravações. Aí eu só voltei nas gravações no Bingo da Amizade, que era a primeira gravação com a MTV. Puta, mas sabe o que aconteceu? Eu já ganhei a porra da turma toda fazendo o Bingo da Amizade. Os câmeras já vieram, começaram a tremer. Deu fazendo os trejeitos lá. Bingo, linha. Os caras tudo rindo. Eu falo, não, porra. Tem que deixar esse filho da puta aí. Deixa o bêbado aí, né, meu? Deixa o bebaço. Teve uma coisa que eu não sei nem se você sabe. A gente veio, nós quatro, veio o Adriano, Marco, Fausto e eu pra cá pra fazer a primeira reunião. É, eu não vi nessa primeira reunião. E eu não fui no Rock Goal também. Que eles participaram primeiro. Eu chorei vendo o Rock Goal. É mesmo. Pô, foi no Flamengo, na Gaia. Eu sou rubro-nevo pra caralho, mano. Bota fogo, John Tex. Então, aí a gente foi. Eles viram os vídeos do Bingo da Amizade todos, assim. E aí, o André Mantovani, que era o presidente da MTV na época, tava lá, ele chegou, viu os vídeos todos. Aí viu o Nosso Quatro. Cadê aquele do Bingo? Ah, não, ele não veio. Não, mas ele tem que tá, viu? Porque você tava... Já cobrou, já cobrou na hora. Na época, o Felipe tava morando de fora, né? É, eu tava... Tava morando em outra cidade. Ah, não tá em Petrópolis. Escapou, dá uma escapada. É, eu fui pra lá porque, porra, eu... Mulher, mulher. Não, não, não foi. Minha avó foi morar pra lá e eu tava morando com a minha avó nessa época. Tá. E... Mas eu ficava mais sozinho do que com ela lá em casa. Eu falei assim, não, deixa uma casa pra mim, eu fico aqui morando aqui. Ela falou assim, não, de jeito nenhum, tu vai pôr fogo nessa casa. Aí ela falou assim, não, vai morar comigo lá. Eu fui morar porque tinha federal lá. Federal de comunicação. Eu falei assim, não, vou pra lá, estudo lá. Aproveito, já faço. Fiz cursinho lá, fiquei trabalhando e fazendo cursinho lá. E eu tinha namorado em Petrópolis. É em 40 minutos, né? É, eu tinha namorado... É pertinho. Eu não sabia. É, o Juiz de Forano é conhecido como Carioca do Brejo. Carioca. Carioca. É pertinho, 40 minutos e do lado, cara. É, porra, é 40 minutos. É uma hora e pouca do Rio e é cinco de Belo Horizonte. Então eles têm mais trejeito de... É muito mais pra cá do Rio. E Carioca, é. Fala igual mineiro, mas eles... Juiz de Fora é meio Rio, né? É mais Rio, é coração carioca. É, é. Tem mais torcida de times do Rio lá do que dos Atlético e Cruzeiro. Tem o Tupi, né? Tem o Tupi, porra. Tupi. Tupi é legal, porra. Eu tenho grande carisma aí pelo Tupi. Gosto bastante. É o Tupi, Tupi. Uma coisa também... Então acabava que você ia e voltava rapidinho. Ia direto, quer dizer. Ia direto lá pra Petrópolis, batia e voltava lá. Pra Petrópolis. Porque você tinha que gravar com os meninos e tinha... É, mas nessa época a gente não tava produzindo tanto. A gente produziu pra MTV nesse período. Fica aí a cast, e põe.